Olá, Éder Giovanni aqui, você está no canal Ratatá, o seu canal de história da filosofia no ocidente, no oriente e na África. Hoje, vamos analisar filosoficamente uma música que foi lançada no final do ano passado, muito interessante, dá pra gente tirar grandes reflexões desta canção. O vídeo que nós vamos analisar filosoficamente é Favela Vive 4. E para analisar filosoficamente essa linha da canção, eu selecionei cinco grandes filósofos para nos ajudar nessa reflexão. Três desses filósofos ocidentais são chamados de os mestres da suspeita, que é o Marx, o Nietzsche e o Freud. Eles são chamados de mestres da suspeita, pois questionam a ideia ocidental moderna de que a natureza humana seja somente racionalidade, concepção esta adotada pelos iluministas. Marx fala do materialismo dialético, que conduz a vida humana e na transformação, ainda que inconsciente, do homem pelas condições do trabalho. O Nietzsche fala das formas humanas, da construção e da desconstrução. Fala dos instintos apolíneos, do equilíbrio, da existência e dos instintos dionisíacos na busca do prazer. Freud vem nos falar dos impulsos que regem a vida humana. Os instintos e a força impulsiva da vida, e os instintos e as forças impulsivas da morte. Ao lado desses três grandes filósofos ocidentais, chamados de mestres da suspeita, vamos analisar o vídeo e a música Favela 4 com dois filósofos africanos. O Frantz Fanon e o Achille Bambi. O Frantz Fanon ficou famoso por sua análise dos aspectos psicológicos do racismo. Ele dizia que quando gostam dos negros, das negras, a sensação que fica é que gostam apesar da sua cor. E quando não gostam do negro, da negra, não gostam ou repelem por causa da sua cor. O Achille Bambi, dos cinco filósofos que nós vamos abordar aqui neste vídeo, para ajudar a gente a analisar essa linda canção, Favela Vivi 4, o Achille Bambi é o único dos cinco que está vivo. Um grande pensador camaroneiro. O Achille Bambi faz uma análise muito profunda da necropolítica. Para ele, o capitalismo e a democracia venceram o nazismo e o comunismo, mas andam cada vez mais separados. Em outras palavras, cada vez mais os anseios democráticos divergem dos interesses financeiros. Para eu não me alongar muito, vamos então a música e a gente vai analisar cada trecho que cada MC for cantando. A música e a música e a música e a música e a música vão se tornando. Ouve! R1 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 Música Pra começar com todo o amor do mundo Hoje eu acordei no puro ódio Muita fé pros cria, paia e visão São vários no crime, eram pra estar no pódio Gatilho, várias mães aqui, ficou sem filho Tentando sair do mais baixo, não dá do poço Pra nós, deram 600 reais de auxílio Bala na cabeça, joelho no pescoço Muitos aqui recorrem a isso Portando blocada, boca de fumo é serviço Sem pedir esmola que eu nunca vi lucro nisso Nós pede comida e eles querem jogar nisso Há 12 anos, preté, acordar sua pele Só me dá sua casa, parece no IML Nesse momento eu ouço uma voz me dizendo Foi fulano, foi beltrano, mas podia ser Guilherme Pro favelado só pra isso E pela família é que se ignora o vírus Sem o privilégio do safado que dá o papo no polícia Que ele é macho na favela e bosta no Alphaville Você me pergunta de dó, tivem tanta raiva É do descaso da patroa com o filho da empregada Tratamento diferenciado e liberada E o preço pago é 20 mil na vida favelada E comemora a morte esses caras sinistros Chora se o bom diabo bateu, ele quaterou Morguês safado que nunca se misturou Nasce rico e acha que alguém inveja sua cor Nove jovens mortos no baile paraíso A polis pobre não tem nem direito de ser feliz Se tu não é um cara igual meu mano Rogério Soares, tu nem reconhece mais as próprias cicatrizes Mas normal meia tudo daqui Acende o balão, pé no chão, bem plantado aqui São tantas covardia que eu nem me surpreendisse Pra nossas doenças sempre de sério e daí Quando acabar essa canetada A bala vai comer Alguém que vai sorrir Alguém que vai chorar Grita favela vive Ou eu não consigo respirar Como vocês acabaram de ouvir Letras muito, muito fortes E o que me chamou a atenção O que me chamou bastante atenção Nessa parte que o Lorde canta Foi logo no início da música Quando ele canta Para começar com todo o amor do mundo Hoje eu acordei no puro ódio Parece uma contradição, não é? Amor e ódio O Freud Do Eros e Thanatos Que resgata o simbolismo dos mitos antigos Para falar que todos nós Temos um impulso para a vida E também temos um impulso para a morte Eros é o deus do amor Na mitologia grega E seu significado E seu significado Expeça o amor O desejo E a atração sexual O termo erótico É derivado de Eros Por exemplo Nós já vimos isso Num vídeo Que a gente já fez aqui no canal Está aparecendo aqui nos cards Dê uma olhada Sobre o amor Na filosofia Na obra do Freud Eros é visto aqui como Pulsão de vida Que é aguçada pela libido do indivíduo Através do anseio pela civilização E a convivência coletiva Eros é a pulsão libidinal Que motiva o indivíduo a vida Por outro lado Na mitologia grega Thanatos era a personificação da morte Freud se utiliza da história de Thanatos Na mitologia grega Para explicar a pulsão de morte no indivíduo A pulsão de morte Na qual Freud se refere É a morte simbólica, é claro A morte social Uma pulsão que leva o indivíduo a loucura Ou seja Uma morte simbólica Ou material perante a sociedade Para Freud Thanatos É a pulsão da morte Para Freud Thanatos A pulsão de morte Ela é retraída pelo indivíduo Para que se obtenha prazer Ao viver em sociedade Porém Quando o indivíduo não é bem sucedido socialmente Me refiro a Todos os gêneros sociais Social, econômico Familiar Financeiro E etc Ele tende a ser tomado Pela pulsão de morte Vamos agora Ao segundo trecho da música Favela Eu Ouço os feros e doze Por ou serenes e latidos de cachorro Deus Nunca vi finalidade dessa guerra boa que rola no mundo A nossa revolta você só vai entender Quando uma bala perdida simplesmente acha você Me perguntaram um dia o que eu acho da UPP A maior covardia que o govino foi fazer Só me diz pra que Melhorou o que? Mudou o que? Quero saber Tem alguém aí? Pra me responder Será que ninguém viu? Pelo amor de Deus mas quantos vão morrer? E minha filha Criança ainda traumatizada Acordou chorando e veio correndo pro meu braço Playboy não sabe o que é um tiro de fuzil na hora da troca Atravessando a janela do seu quarto O povo aqui em cima pede socorro Indignado quando a bala come Eles tem grana pra guerra no muro Mas nunca consegue acabar com a fome não Eu luto por justiça até o final Por todos os inocentes atingidos Depois perguntam na cara de pau Por que que o menorzinho virou bandido Enquanto essa porra não mudar O estado vai ser recebido assim Com balas de AK O águia vai cair Blindado vai guiçar Tua vela vive em mim A gente vê que tanto a letra quanto as imagens São super impactantes De um lado a gente vê crianças correndo, brincando O que simboliza inocência, ingenuidade, alegria Por outro lado Tiros, violência, ameaça de morte O que me chamou a atenção Na parte do MC Cabelinho Quando ele canta A nossa revolta Você só vai entender Quando uma bala perdida Simplesmente achar você Essa música é uma verdadeira poesia E aí eu pergunto a você Qual é o eu lírico da música? Fica bem claro que os poetas Dessa poesia Estão cantando Falando como se fosse O favelado O morador de periferia O morador de morro Ele está falando a partir de uma ótica Agora Ele está falando o que? E para quem? A sociedade Ela tem vários estratos sociais Várias classes Ela é dividida em classes Qual é a classe Que está falando E essa classe está falando Para que classe? Para quem? Quem é esse Que só vai entender A realidade De quem vive Numa comunidade Na periferia Na favela No morro Só vai entender Quando a bala perdida O achar Continuando aqui Com os mestres da suspeita Vou falar do segundo mestre da suspeita Que é o Karl Marx O Marx Ele viveu intensamente O período de confronto Dos trabalhadores pobres Com a elite econômica Do seu tempo No século XIX Ele conheceu de perto A situação deplorável Dos trabalhadores Que eram obrigados A longas jornadas de trabalho Em lugares insalubres E com salários Baixíssimos Marx dizia Que as ideias Elas devem ser compreendidas A partir do contexto histórico Da comunidade em que se vive Porque elas derivam Das condições imateriais Das forças produtivas Da sociedade Marx se falava Das contradições Que surgem Entre essas forças produtivas E as relações de produção Nesse contexto As ideias vigentes Que aparecem como universais E absolutas São de fato Parciais e relativas Porque representam As ideias da classe dominante As concepções filosóficas Jurídicas Éticas Políticas Estéticas E até religiosas Da burguesia São estendidas Para o trabalhador Perpetuando os valores A elas subjacentes Como verdades Universais Para Marx Esse conhecimento Que aparece de forma distorcida É a ideologia Ou seja Um conhecimento ilusório Que tem por finalidade Mascarar os conflitos sociais E garantir a dominação De uma classe Impedindo Que a classe subalterna Desenvolva uma visão De um mundo mais universal E que lute pela autonomia De todos Como eu disse no início A sociedade Ela está dividida em classes E aquele que está No topo da pirâmide Da sociedade de classes Ele impõe as suas ideias Para todos Inclusive para aquele trabalhador Que está lá na Base da pirâmide Com todos aqueles Que vêm embaixo Abaixo Das estruturas sociais Acabam apenas Seguindo os valores E conceitos Estabelecidos Por aqueles Que estão lá no topo Marx propõe Uma nova reflexão Para a classe trabalhadora Deixa a porta aberta Para que a preta entre Educada Abençoada Ainda lá no ventre A minha mãe Dona Cristina Me deu autoestima Consagrou Me assina Ensinamento dela Na minha vida É como vitamina Para combater E virar uma vencedora Me tornei uma boa aluna Porque tive boa professora Na escola da vida Na escola da rua Favela que vive Favela que chora E a luta continua Sou mulher E me mantive no fronte Nunca tive no topo Mas sempre tive no monte Que é lá no morro Onde o bicho pega Onde o couro come Sou raiz Comunidade Trago favela no nome CDD Deixam marcas profundas No meu histórico Pontos cabulosos Que ninguém ficou eufórico A droga destruiu Algumas das minhas amigas Causando na família Perdas com várias feridas Eu vi Viciado sendo cobrado Levando tiro na mão A mãe chorando do lado Fazendo pedido Pra não matar o filho Que virou bandido Consequências prevencíveis De escolhas erradas Não dá pra ser do bem Do caminho do mal Dessa forma Várias histórias Foram encerradas Roteiro de um filme Que eu sei o final Protagonista Inventíveis Narrativas contadas Sou narradora Minha própria gestora Orgulho de ser mãe Teres uma filha bonita Que hoje na vida Me compõe Vou ensinando e aprendendo Percalços e vitórias Mas a gente Sempre tá desenvolvendo Eu e minha pequena Redesenhando a cena Corações unidos Pra fugir de um velho problema Causados por pessoas Que eu não idolatro Camila CDD Favela Vive Número 4 A Camila CDD Dá um tapa Na cara da sociedade Aliás Todo esse vídeo O cenário Ou a música É um tapa Na cara Daqueles que não Querem Ver a realidade Das pessoas Que vivem Condições econômicas Desfavoráveis Camila CDD Fala De uma experiência Dela como moradora De comunidade Morro Periferia Fala da experiência Dela com a mãe Com a filha Com a professora Eu interpretei Da seguinte forma É como se ela Quisesse Dizer Ou gritar Eu quero Viver plenamente Eu quero viver Com dignidade O Nietzsche O terceiro grande Filósofo Mestre da suspeita Ocidental Ele foi um grande Questionador Dos valores Morais Vigentes A sua época Ele foi um grande Questionador Dos poderes Estabelecidos Nietzsche Nietzsche Faz tais Questionamentos Para procurar Entender O que é importante Para a vida O que nos fortalece O que nos enfraquece Nietzsche Se propôs A desmascarar Os valores Da cultura ocidental Mostrando Que há interesses E motivações Ocultas E não valores Absolutos Em conceitos Como verdade Bem e mal Para o Nietzsche Os modos de vida Inspiram As maneiras De pensar E os modos De pensar Criam maneiras De viver Para o Nietzsche A força motriz Humana É a vontade De poder A vida É antes de tudo Uma capacidade De acumular forças Dizia ele Ela A vida É essencialmente O esforço Por mais poder E para isso Precisamos Ser Instruídos A Camila A Camila CDD Representou Muito bem Esse empoderamento Feminino negro Vamos a mais um trecho Da música Até eu sonhei Que todos se uniram Sou pra deixar Fiz o bem da família E dos irmãos Pra não ver nosso sangue Pelo chão Em dia de bairro de operação Finder Renan dos homens Mas o preto No tupo A favela Venceu de novo Eles fingiram Que não viram Se não tá entre nós Porque sua máscara Caiu bem Ate do coronavírus A humildade prevalece Ela desigou Sinto o poder Bélico Welcome to Rio Nessa linha Eu pratico Terrorismo Como a matura Sou de um racista Vivo Eu entrei nessa Seu reúno do crime Pago qualquer peão No contrato da minha estrela E agora a cultura Do pregão é o desfavorecido Com a cara na capa De revista na maior quadra Sou a prova Que a favela vai ser Sou quando o valor Do câncer E o pergunto E a favela Responda Finder Pra nos amar Pelo bem da família E dos irmãos Pra não ver nosso sangue Pelo chão É dia de bairro de operação Nas três primeiras partes da música, nós abordamos os mestres da suspeita no ocidente, que foi o Freud, o Marx e o Nietzsche. E agora também vamos continuar a análise, a reflexão dessa música, com dois grandes filósofos africanos. Esse canto do orote, sou a prova que a favela venceu, sou o contrário do que querem para mim. Está perfeitamente dentro da filosofia, da necropolítica do Achille Bembe. Como eu disse na introdução deste vídeo, dos cinco filósofos que nós estamos citando aqui nesta análise, o Bembe, que é um filósofo camaronês, ele é o único vivo no momento. Todos os outros filósofos já faleceram. Para o Achille Bembe, a necropolítica, que seriam zonas de morte onde se mata ou se deixa morrer, quem não tem serventia ou atrapalha as estruturas de poder, onde a morte é tanto a arma final da dominação como a principal forma de resistência. Para os necropolíticos, na favela se pode matar, para os necropolíticos, na periferia, no subúrbio, no morro se pode matar, porque para eles, nestas localidades, a vida vale menos. Agora, nas zonas nobres da cidade, seja no Rio de Janeiro ou em qualquer canto do Brasil, não, não se pode matar nesses lugares, mas na favela, na periferia, no morro, no subúrbio, sim, se pode matar, se pode agir com violência contra essas pessoas moradoras dessas localidades e ainda trazem o argumento político de que a morte, a violência, é para o bem daquelas próprias pessoas ou da sociedade como um todo. O Aquilibembe diz que, expostas à violência contínua, as pessoas se tornam presas políticas, ansiando por qualquer sentimento de certeza, seja o sagrado, a hierarquia, a religião, a tradição. Os políticos de sucesso serão aqueles que prometerem isso às multidões dos perdedores no sistema capitalista atual. Os chamados populistas. Aquele que diz agir em nome da família, aquele que diz agir em nome da pátria, da nação. Vamos a mais um trecho da música. Eles só compartilham como eles agem querendo invadir minha comunidade Por isso, meu mano, hoje eu tô cansado de ouvir propagaionagem Quem nasce em meu massacre tem ódio de amostra grátis Que minha vida não é um tiktok, minha vida é um tiktak Eu relaxando em pleno dia de domingo E no churrasco um racista queimando vivo Tá parecendo até filme do Tarantino, a sua viúva chorando é música O meu papo, meus ouvidos, quer matar um favelado Antes que ele fique rico, quanto mais nós é falado Mais eles ficam falidos, agradece Se tu pode, chega em casa, hoje vivo Porque tu é sobrevivente de um plano de extermínio Minha caneta é uma carta sempre pronta pra tirar Odeio tanto a direita quanto a esquerda caviar Dizem que tu tem o direito ainda de optar Pelos que não se importam com nós e os que fingem se portar Vocês odeiam concorrência, não tiveram coerência Me ensinou o latrocínio e como invade residência 500 anos que os brancos tão na porra do Brasil Dando um curso intensivo de como agir com violência Pelas minhas filhas, minha família, que eu vivo na correria Pra quando eu olhar pro prato não faltar um feijão com arroz Eu tô disposto no meu posto pra matar o leão de hoje Se ele fica pra depois, amanhã ele já vira dois Tu lembra do Favela 3? Confundiram Marco Vinícius Agora no Favela 4 foi a gata e João Pedro Dá medo ver que o herói desses burgueses brasileiro É um policial na hora vaga que trabalha de blogueiro Vocês já se esqueceram, Renan da Penha foi preso Racismo que é do gueto, mesma história, mesmo enredo Na rave tu veus playboy também se droga na vontade Mas os DJ daquela porra não são favelado e preto Só quem é cria do morrão vai entender essa visão Porque os becos te ensinam a ser homem desde cedo Não é bom botar a mão naquilo que é do teu irmão Pra não cair na situação de tu perder todos teus dedos No canto do DK47, me chamou bastante atenção os versos Quer matar um favelado antes que ele fique rico? Quanto mais nós é falado, mais eles ficam falidos Ainda refletindo com a filosofia do Achillebembe Ele filosofa a partir da África Principalmente olhando para o desastre Da ocupação branco-europeia no continente africano Séculos de dor, violência e morte Achillebembe diz que o que aconteceu com os negros na África Na ocupação branco-europeia será universalizado Pelo capitalismo financeiro Para o Bembe, cada vez mais as pessoas estarão sujeitas A uma existência subalterna de uma humanidade castrada A razão disso é a atual contradição entre duas criações branco-europeias A democracia liberal e o capitalismo Para o Achillebembe Essa é a grande crise da nossa época E o amargo despertar do sonho iluminista O capitalismo, dizia ele O capitalismo e a democracia Se uniram para vencer o nazismo e o comunismo Mas andam cada vez mais afastados Cada vez mais Os anseios democráticos divergem dos interesses financeiros No primeiro capitalismo que foi lá o mercantilismo Ou capitalismo comercial Os brancos europeus escravizaram os negros africanos E literalmente exterminaram os povos nativos do nosso continente E de outros continentes também Tais povos que viviam em suas terras Há séculos, milênios Foram cruelmente exterminados Pelo capitalismo comercial Na segunda fase do capitalismo Que foi o capitalismo industrial Eles condenaram os trabalhadores A uma vida sem dignidade Com uma exploração cruel, terrível Pessoas tinham jornadas extensas Muitos morriam no próprio trabalho Tanto exaustos que ficavam Trabalhavam até exaustão Como eu disse Ganhando salários péssimos Vivendo em condições insalubres Para o bem Agora nós chegamos na terceira fase do capitalismo Na metade do século XX para cá Que é o chamado capitalismo financeiro Onde bilhões de pessoas são excluídas pelo sistema Essas pessoas são jogadas numa vida de subalternidade Onde o controle financeiro Ficará cada vez mais Na mão de alguns, bem poucos O Bembe diz Que as exigências da democracia Não são mais compatíveis Com a lógica interna Do capitalismo financeiro Vamos a mais um trecho da música É som de preto É som de preto De favelado E quando toca Ninguém fica parado É som de preto De favelado Mas quando toca O branco lucra E nós que sai algemado Vidas pretas impostos Tem quem reclame dessa frase Enquanto balas nos invadem E os joelhos nos sufocam Nunca ligaram pra essa causa Hashtag tela preta Pra fingir que nos suportam A cada 23 minutos Morre um jovem negro Mais um negro dramático Tipo o João Pedro Mas por aqui a dor só gera comoção Quando a manchete americana Conta os olhos Os olhos morreram Na normata Que eu me pergunto Se o céu preto se comoveram Por que nunca tocaram no assunto Ainda que eu morro Eu vou denunciar Até meu último suspiro Por aqueles que não podem respirar Tipo o filho da empregada Que é morto pela patroa Me de abafo O tempo voa E uma vida não se paga Nesse país a nossa dor Não vale nada Pensa se a patroa Perde o filho E a culpa tá empregada O Brasil para Cena caótica País onde a polícia É especialista Em manipulação de autópsia A indolatria é cega E a tragédia é óbvia E o presidente da família Soutra, Soutra, Soutra Vida de pobre foi ocupar É pra salvar a economia Tem sangue no Excel Que enriquece a burguesia A fome não foi pra pauta Somente a mão de obra Não ligam pra nossa falta Protegem a própria sombra É que a direita me quer Na mira da gold Enquanto o branco e o esquerdo Controla minha narrativa Revolucionário Que nunca pisam no gueto É literatura branca Me ensinando a ser preto Guarda suas caixinhas Não me perturbe Política perde o sentido Quando a guerra é de funk Desculpe, me desculpe se não gostou dessa Aguarde o próximo episódio Daí a senso O que é de senso Você vê que o César MC Ele canta revoltado com raiva Mas o rap é isso O rap é um grito de revolta É cantar com indignação É um grito contra as injustiças Eles sabem que a missão deles É dar voz Aqueles e aquelas Excluídos Excluídas Que não são levados em conta Na sociedade Que não tem voz A verdade é essa Que não tem voz O César MC canta Vidas pretas importam Tem quem reclame dessa frase Enquanto balas nos invadem E joelhos nos sufocam Aqui eu trago a profeia do Franz Fanon O Fanon como eu disse no início No início desse vídeo Ele ficou famoso por analisar Os aspectos psicológicos do racismo Fanon destacava dois fatores Dos aspectos psicológicos Como fruto da estrutura racista O branco se considera superior ao negro E o negro quer ser branco Ou seja Os sonhos e aspirações dos negros oprimidos São formados pela cultura dominante Uma existência branca Quantas mulheres negras Pretas Não tiveram que alisar seus cabelos Para serem melhores aceitas No trabalho No círculo social Na academia Na escola Na faculdade Quantos homens negros Pretos Não tiveram que mudar o corte De seus cabelos Para serem aceitos No trabalho No clube Nos ambientes em que eles Fazem parte Quantas pessoas negras Não se mutilam Praticamente Para ter que atender a voz Da cultura dominante Que é a branco europeia Mas o Fanon diz Isso é impossível E o negro A negra Que tentar agir assim Fracassará em ser aceito O oprimido Não pode pensar sempre no pior Sobre si mesmo Frantifeno falava O dilema É inescapável Quando gostam de mim Negro Negra Gostam apesar Da minha cor Quando não gostam de mim Negro Negra Não gostam De qualquer forma O negro A negra Está preso Em um círculo infernal Favela vive Favela morre Ninguém se envolve Não desenvolve De quem é um revólver Das nove a nove Socorre Ideia triste Esquina um beat Se dissolve E te comorre Estamos todos Na batida Os manas mina E ainda é pouco Nós é os louco Nós é o truco Mesma moeda Suja de sangue Que o vírus contamina Quantos morreram E quantos vão morrer Bem antes de encontrar vacina Em cada esquina Em cada poste Em cada porta Em cada telha De eternite Clique Em cada lajota Em cada torneira Falta do água Pra lavar as mãos Em cada pólvora E bala Nessa direção Lá vem o caveirão Diabo que mandou Crianças nesse tapetão Na TV A mãe chorou Se existe alguém Quem vem Para nos salvar Deus não aguenta mais Está difícil de contra-atacar Pra 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 Vai pro chão E reza forte Reza porque não é igual No filme Onde o crime é trote Aqui é a morte Milice, pop Apesar e sorte Em cada lote Uma família A trilha aqui está sempre forte Contra doença Contra sentença Contra violência Contra doença Contra demência Contra essa falência Em cada equita O que bem ou mal Em cada coma pensa As cidadas guardadas Matam mais Com mais uma licença Nesse trecho final da música Nesse trecho final da música Ele canta assim Ele canta assim Favela vive Favela morre Ninguém Se envolve Ainda na filosofia Do Franz Fanon Ele defendia A resistência A toda forma De opressão E se necessário fosse Com violência também Franz Fanon dizia Que a única solução Possível Seria superar Os pressupostos Da cultura opressora Dos brancos europeus E transcender O seu paradigma Racial Em vez de somente Só o inverter Bom, você que Já acompanha O nosso canal Ratatá O canal de história Da filosofia A gente fez Um vídeo Diferente hoje Porque quando eu ouvi Essa música Ela me impactou muito Como deve ter impactado A vocês que já têm ouvido Para quem está ouvindo Agora pela primeira vez E você que ainda Não está inscrito No canal Ratatá Se inscreva Ative o soninho Dê o seu like Comente aqui Na descrição Nesse vídeo Comente O que você achou Dessa interpretação Filosófica Com os mestres Da suspeita Os três filósofos Ocidentais Também com os filósofos Africanos O que você está achando Dessa análise Dessa música E para eu não me alongar Muito A música Ela tem quase 14 minutos E eu peguei Alguns pontos Somente dos filósofos Não dá para a gente Aprofundar Porque senão O vídeo ia ficar Muito Mas muito extenso Então eu vou Terminando agora Com o pensamento Do Frantz Fennon Que ele citou Lá nos anos 50 Apesar de quase 70 anos Quase 70 anos Que ele proferiu Essas palavras Elas são bem Bem atuais Elas servem muito bem Para nós cidadãos Negros Negras Qualquer cidadão Do século XXI Ela está muito atual Principalmente Para esse terceiro Terceira Para o início Dessa terceira década Do século XXI Então dizia o Fanon E serão minhas palavras finais Nesse vídeo Quando nós Negros Negras Nos revoltamos Não é por uma cultura Particular Nós negros e negras Nos revoltamos Simplesmente Nós negros e negras Nos revoltamos Simplesmente Porque por muitas razões Não conseguimos mais Respirar Não conseguimos mais